Uma traição conflagrante pode acontecer de várias formas, existem vários casos em que vários homens efetuaram com sucesso, mas claro, até certo tempo que toda mentira uma hora ou outra ela é descoberta. No caso deste homem que aparece nas imagens, aparentemente ele não fez coisas boas para estar nessa situação. O homem que grava o vídeo descobriu que sua mulher o traiu com o próprio amigo dele, esse que está agora sob o controle dele no chão. O homem que grava toda a cena ainda pergunta para ele porque ele mexeu com mulher casada. O homem sem reação apela e fala que eles são irmãos da intenção de se livrar da situação, mas veja o que acontece no final do vídeo. Você não é loucão? Mexeu louco, metou louco com mulher casada? Você não quer? Não quer mexer com mulher dos outros aí? Irmão? 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 Parabéns! Você não é loucão? Irmão? Irmão? Irmão, rapaz! É só que eu tenho um safado igual você. Chega! Chega, tá sangrando aí, tadinho, não é? E aí? O que vocês acham dessa situação? Já comenta aqui embaixo. Tchau, tchau.